fazer comentários particulares, que só eu possa ver, e da mesma forma, eu posso fazer comentários particulares a respeito da atividade de vocês. Quem já mandou a atividade lá, ótimo, tá certo? Não precisa reenviar. Mas a partir de hoje, eu queria que vocês enviassem assim, porque fica melhor tanto para vocês, quanto para que eu possa dar o retorno a vocês, certo? Ontem, a gente parou a leitura, a gente fez a leitura até a página 109. Hoje, vocês vão abrir o livro de vocês na página 110, tá certo? Para a gente terminar a leitura e, em seguida, fazer a correção da atividade que eu passei ontem, da página 112 à página 115, tá certo? Então, a gente vai terminar a leitura e depois fazer a correção. Alguém pode começar a leitura no primeiro parágrafo da página 110? Eu. Pode ler, Mariela. O pronome relativo precedido por preposições. Observe a relação existente entre essas duas orações. Este é o livro. Eu emprestei este livro. Este é o livro que eu emprestei. Como o pronome que, na segunda oração, retoma o livro, retoma o livro, temos, que eu emprestei o livro, eu emprestei, eu emprestei o livro. Agora, observe. Só um minuto, você continua a se criar, tá certo? Vocês já sabem que o primeiro exemplo que ele dá, ele diz assim, este é o livro, ponto, eu emprestei o livro. Logo embaixo, ele dá um exemplo da importância do uso da preposição do que. Este é o livro que eu emprestei, que é o pronome relativo. Então, a frase, ela fica com sentido completo e fica mais curta. Fica melhor de se conversar, de se escrever, do que dizer, este é o livro, ponto. Vai dar uma pausa? Este é o livro que eu emprestei. Porque é junta as duas orações, tá certo? Continua, Letícia. Agora, observe como é esse mesmo processo quando utilizamos, por exemplo, o verbo gostar. Transitivo, indireto, pede a preposição de. Este é o livro. Eu gostei desse livro. Este é o livro de que gostei. Como você certamente percebeu, a construção, este é o livro, que eu gostei, é um período composto de duas orações, e o verbo que estrutura a segunda oração é transitivo e indireto. Assim, a gramática normativa determina que o nome relativo seja precedido por preposição exigida pelo verbo. Observe a mesma situação com que outros verbos transitivos e indiretos. Pronto. É só para relembrar o que nós já estudamos, que foram os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Alguém pode me dizer aí, o que são os verbos transitivos? Que nós estudamos bastante, eu creio que vocês lembram. Alguém pode me dizer, pode dizer para a turma, o que é o verbo transitivo, quando é que um verbo é transitivo? Relembrando, o verbo é transitivo quando ele precisa de um complemento. Quando esse verbo não tem sentido por ele mesmo, ele precisa de um complemento, é para fazer sentido. Esse verbo transitivo, ele é dividido em dois tipos. É o transitivo direto e o transitivo indireto. O direto é quando eu não faço uso da preposição. E o transitivo indireto é quando se tem o uso da preposição. O verbo pede o uso da preposição para ter sentido. Tá certo? Aí, nesse exemplo, ele dá um exemplo de um verbo, que é o verbo gostar. E esse verbo é um verbo transitivo indireto, porque ele pede o uso da preposição. Nós vamos já ler aí, abaixo, que algumas orações que nós usamos no nosso cotidiano, nós não fazemos o uso da preposição. Porém, segundo a gramática normativa, alguns verbos têm por obrigação serem seguidos de preposição. Daqui a pouco eu vou dar os exemplos aí para vocês, tá certo? Letícia, vai continuar a leitura? Sim. Pode continuar. Embora a presença da preposição nos casos acima seja imposta pela gramática normativa, ela vem sendo suprimida tanto na fala quanto na escrita, mesmo em situações formais. Assim, é cada vez mais comum falarmos e escrevermos omitindo a preposição exigida pelo verbo e utilizando apenas o que como pronome relativo. Este é o livro que você acredita. Este é o livro que você discorda. Este é o livro que você simpatiza. O país que a gente sonha. Embora sejam comuns na nossa comunicação diária, construções como essas ainda são consideradas erradas pela gramática normativa. Ou seja, não deveriam ser usadas em situações de uso formal da língua. Pronto. Esses quatro exemplos aí que a Letícia leu, corriqueiramente, a gente usa essas frases dessa forma. Este é o livro que você acredita. Normalmente, nós falamos assim e até escrevemos assim. Este é o livro que você discorda. Este é o livro que você simpatiza. O país que a gente sonha. Então, se eu passasse essas frases para vocês, essas orações e perguntasse para vocês se elas estão escritas de forma correta ou incorreta, provavelmente, todo mundo diria que essas orações estão escritas de forma correta. Porque é assim que a gente usa essas orações. Com o pronome relativo que, sem o uso da preposição. Porém, pela gramática normativa, pelas regras gramaticais, essas frases estão construídas, escritas ou faladas de maneira incorreta. Em uma redação, por exemplo, do Enem, se você usa essas frases, esse tipo de frase, dessa forma, é considerada a escrita incorreta. Eu queria que vocês me dissessem como é que vocês acham que ficaria correta essas frases. Por exemplo, a frase Este é o livro que você acredita. Segundo a gramática normativa, deveria ter uma preposição aí. Então, como é que ficaria essa frase, pessoal? Da maneira correta. Este é o livro que você acredita. Vocês saberiam me dizer? Que preposição seria usada aí para esta frase ficar considerada correta? Que preposição poderia usar aí? Seria a preposição em. Este é o livro em que você acredita. Essa seria a construção correta dessa oração. Na oração, este é o livro que você distorga. Aí também deveria ter uma preposição. Este é o livro de que você distorga. É, às vezes, pode soar até estranho. Porque nós não estamos acostumados a usar essa preposição. Porém, é a forma correta, tá certo? A outra frase. Este é o livro que você simpatiza. Eu também usaria a preposição de. Este é o livro de que você simpatiza. E na última oração que diz assim O país que a gente sonha está errado. Como seria essa frase corretamente? O país com o qual a gente sonha. Teria que ter aí essa preposição com. Antes desse pronome relativo. Então, nós vimos aí, recapitulando. O pronome que, o pronome onde e o pronome cujo. Dentre esses pronomes, o cujo é um pronome que está caindo em desuso na nossa língua portuguesa. Porém, ainda faz parte da língua portuguesa. Mas, dificilmente, você usa esse pronome cujo. Você encontra mais esse pronome em textos muito formais. Mas, ainda é difícil. Stephanie? Tia, a senhora podia disponibilizar no Google Sala de Aula alguns pronomes para a gente. Igual a tia faz quando tem aula. Nas explicações a tia não faz, né? Não consegue. Posso sim. E, Stephanie? Posso sim. Mas, os pronomes principais, Stephanie, são esses, está certo? Os pronomes relativos. Que, onde, cujo. Mas, eu posso sim disponibilizar essa explicação escrita lá no Google Sala de Aula para vocês. Aí, eu vou escrever. Aí, vocês podem fazer como nas aulas presenciais. Que eu escrevo no quadro e vocês copiam no caderno como forma de explicação. Eu vou disponibilizar lá no Google Sala de Aula. E, vocês copiem no caderno de vocês, está certo? Se vocês acharem melhor. E, fica até bom para quando vocês forem estudar. Muito boa a sua dica, Stephanie. Vou fazer isso. Agora, a gente vai passar para a correção. Página 112. Prática linguística. O estranho comportamento dos gambás. Alguém pode ler esse texto e já ler a questão número 1? Em seguida. Vamos passar alto. Eu leio, Chico. Pode ler. Há alguns animais que se fingem de mortos. Em que, de correr ou lutar contra o inimigo, eles se deitam em imóveis. Parecendo mortos. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Esse tipo de comportamento dos gambás norte-americanos deu origem à expressão brincar de morrer. Quando atacados, eles mancam, caem e rolam no chão. Fecham os olhos e ficam com a língua para fora. O suficiente para fugir a inteira maioria dos seus inimigos. Questão 1. Podemos dizer que esse texto é predominantemente A, expositivo. B, narrativo. C, descritivo. D, argumentativo. E, narrativo, descritivo. Pronto. O texto aí está falando sobre um fato curioso sobre os gambás. É que é quando eles são atacados, eles não atacam de volta. E nem fogem. Eles se fingem de morto para se livrar dos seus inimigos. Esse texto, ele é o quê? Ele é expositivo, é descritivo, é argumentativo? O que foi que vocês marcaram? Expositivo. Ex-positivo. Muito bem, Nath. Então, a resposta da questão número 1 é expositivo. Questão número 2. O objetivo principal desse texto é A, mostrar que os gambás são animais covardes. B, que os gambás têm atitudes erradas na natureza. C, argumentar contra o estranho comportamento dos gambás. B, narrar a maneira como os gambás sobreviveram na natureza. É trazer para o leitor curiosidades interessantes sobre os gambás. Esse texto, o que é que ele traz para a gente? O que é que vocês marcaram? É. Letra E. O texto traz curiosidades interessantes sobre os gambás. Porque eu acredito que ninguém aqui conhecia. Então, a letra E. Questão número 3. Alguns animais se fingem de mortos para A, lutar contra o inimigo. B, devorar os animais vivos. C, enganar seus inimigos. D, brincar com seus amigos. E, atrair seus predadores. Então, para que é que os gambás se fingem de mortos? Enganar seus inimigos. Enganar seus inimigos. Letra C. Quarta questão. Os gambás, quando atacados, preferem A, deitar-se, ficando sem se mexer. B, andar de olhos fechados. C, lutar com todas as forças. D, correr para bem longe. E, colocar a língua para fora e fingir cansaço. Então, o que é que o texto aí me diz? O que é que os gambás fazem? A. A, finge-se de mortos. Letra A. Questão número 5. Analise a alternativa que contém uma afirmação do texto. A, todos os animais se fingem de mortos quando são atacados. B, muitos animais gostam de ter como alimento animais vivos. C, alguns animais, como o gambá, lutam até ficar com a língua para fora. D, a expressão brincar de morrer, refere-se ao comportamento dos predadores dos gambás. E, o estranho comportamento dos gambás afasta todos os seus predadores. Que informação esse texto nos passa? B. B, muitos animais gostam de ter como presos animais vivos. Sexta questão. Em seus inimigos, no final do texto, seus, refere-se a inimigos. A, de animais que foram mortos. B, do povo norte-americano. C, dos animais predadores. D, dos gambás. E, dos predadores. Esses seus, está se referindo a quem? A isso? Dos gambares. Aos gambás. Ótimo. Sétima questão. Há animais que se fingem de mortos. Essa frase escrita no singular fica. A, há um animal, animal que se finge de morto. B, há um animal que se finge de morto. C, há animais que se fingem de mortos. D, há um animais que se fingem de mortos. E, há um animais que se fingem de mortos. Como ficaria essa frase corretamente no singular? B, há um animal que se finge de mortos. Oitava questão. Há alguns animais que se fingem de mortos. Se essa frase se... Se essa frase foi escrita... Se essa frase se explicarão... Então, como é que ficariam esses verbos aí no tempo passado? O verbo ouve e fingem. O verbo ouve e fingiram. Décima pergunta. É a nona? É a décima. Não, desculpa, é a nona. Ainda analisando o primeiro período do texto, podemos afirmar que, dentro do contexto, a segunda oração poderia ser substituída por A, que fogem de seus inimigos. B, que enfrentam seus predadores. C, que assustam seus inimigos. D, que morrem para afastar seus inimigos. E, que são muito espertos. Ok. Nesse caso aí, a opção correta seria a opção R, certo? É de escola. Agora sim. Décima questão. No primeiro período do texto... No primeiro período do texto, a palavra Q pode ser substituída por... A, cujo, B, onde, C, quem, D, as quais, E, os quais. É. Muito bem, Letícia. Letra E. Pesta onde? Os gambás atacados mancam, caem e rolam no chão. O motivo do uso da vírgula nessa frase é o mesmo que na seguinte frase. A, os gambás soltam cheiro ruim, alimentam-se de frutas e se fingem de mortos. D, quando os gambás são atacados, eles se fingem de mortos. C, os gambás se fingem de mortos, mas outros animais também. D, em vez de lutar contra seus inimigos, os gambás preferem se fingir de mortos. E, os gambás, quando atacados, se fingem de mortos. Qual vocês marcaram? A. 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 Doze. Analise a alternativa que preenche, de acordo com a gramática normativa, o espaço em branco da seguinte frase. Contra-ataques eu como um gambá. A. A. Se defendo. B. Defendo-se. C. Me defendo. D. Me defendo. E. Me defendo-me. E aí? Nessa frase. Contra-ataques eu se defendo. Eu se defendo como um gambá. Eu defendo-se como um gambá. Me defendo como um gambá. Me defendo como um gambá. Ou me defendo-me como um gambá. Como é que ficaria? Me defendo. D. Letra D. Me defendo. Muita gente faz essa troca aí do me e do me. Tem que prestar atenção nessas duas palavrinhas. Tia, é o item D? Stephanie? Não entendi a sua pergunta. Tia, o item certo é o D? É o D? Testão 13. Analise o período selecionado do texto e, em seguida, avalie as afirmações feitas. Isso confunde muitos predadores que preferem se alimentar de animais vivos. Primeiro, a palavra isso se refere à atitude dos gambás de se deitarem imóveis, parecendo mortos diante do inimigo. Dois, a palavra que evita a repetição do termo muitos predadores. Três, o sujeito do verbo preferir é o pronome isso. Quatro, a palavra que equivale a os quais. Cinco, na frase ele é o homem muito vivo, sempre quer tirar algumas vantagens. O adjetivo vivo tem o mesmo sentido que no período da página anterior. Estão corretas. A, um, dois e quatro. B, dois, três e cinco. C, um, três e quatro. D, quatro e cinco. E, todas. Quais as informações já estariam corretas? A. Letra A. Um, dois e quatro. Questão 14. Na frase, assim como na novela das oito, na qual se torce para que os personagens se superem ou se afundem em suas encruzilhadas existenciais, as expressões em destaque podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido por A. Qual, onde, B, cuja, de modo Q, C, Q, de forma de, 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 de, a tal ponto Q, é em Q, a fim de Q. A, um, dois e três e quatro. A, um, dois e quatro. A, um, dois e quatro. Que é a desertificação. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos encerrar a correção agora, né? Já encerramos. E eu vou lá no Google Sala de Aula agora colocar algumas explicações. Hoje ainda, as explicações já estarão disponíveis para vocês lá no Google Sala de Aula para que fique mais claro. É interessante que vocês leiam essas informações que eu vou colocar lá sobre os pronomes relativos. Se surgir alguma dúvida, vocês comentem lá onde eu vou colocar as explicações e copiem no caderno de vocês e me mandem o retorno, tá certo? Dessa atividade. Eu quero que vocês aguardem só um minuto. Tá certo? Eu venho já aqui de novo e me despedi de vocês. Pronto, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Até a próxima aula. Fiquem bem e tirem as dúvidas de vocês.